Como é que é pessoalíssimo? Eu sou o Leonardo do Gusei e trago-vos hoje mais um vídeo de aquisições recentes da minha coleção de videojogos e o engraçado é notar que não comprei quase nada em formato físico e vocês perguntam, meu Deus, então para que fazer um vídeo? A gente quer ver estes, os teus negócios e ver o que é que você compra e tal. Tenho aqui só dois jogos físicos e depois vou-vos mostrar os updates à minha Steam, desde que arranjei o computador tenho de comprar algumas coisinhas, os meus jogos da GOG que nunca vos tinha mostrado e os meus da Origin, só tenho na Uplay, portanto vou-vos mostrar, isto vai ser mais digital, porque não tenho comprado mesmo nada para a PS3, PS, Vita, Nintendo, não tenho comprado nada para isso, mesmo para PC físico não tenho comprado nada, tenho comprado sim mais é digital, Oh meu Deus, é loucura! E portanto, físico, comprei para a PS Vita o Hatsune Miku Project Diva F2, um jogo que ainda estou a jogar bastante e estou a gostar, vem com uma cartinha da Hatsune Miku para o Weiss e Schwartz, não sabia o que era isto, para ser sincero, mas comprei este novo, porque ele esgotou logo na Gaming Replay, portanto este comprei na FNAC, porque eu gosto de jogos de ritmo e gosto da Hatsune Miku e é tudo muito giro jogar na PS Vita com a Hatsune Miku e portanto comprei este jogo. Se calhar faço uma análise, se calhar não, isto é um jogo um bocado difícil de gravar na PS Vita, é muito complicado, se fosse a versão PS3 era muito mais fácil, comprei também para PC, de facto, em formato físico, comprei Elder Scrolls Anthology, porque sim, porque estava a 14€, e eu nunca tinha visto isto abaixo dos 60€, e portanto pensei, meu Deus, vou já comprar esta série, porque estão aqui jogos que eu queria jogar imenso, vamos ver se tiro daqui para vos mostrar como é que isto é, portanto vem sendo uma caixinha toda, toda, super sólida, dá a impressão que isto é tipo um livro antigo, e a gente depois tipo tira, assim, cá está, e agora sim é mesmo um formato tipo de livro, está assim de lá, The Elder Scrolls Anthology, E depois a gente abre, e oh meu Deus, cá está, Elder Scrolls Arena, com os CDs, já passei os CDs, acho eu, mas é um bocado complicado de abrir isto, especialmente a Cintocostas, ah é assim, cá está, com o CDzinho, e basicamente tem os jogos todos da série Elder Scrolls, com todas as expansões, incluindo Skyrim, as expansões do Skyrim, incluindo as expansões todas do Oblivion, Está cá isso tudo, eu já tenho o Skyrim e o Oblivion, com as expansões, evidentemente na PS3, mas queria muito jogar, era o Morrowind, e sim, eu estava sempre a sacá-lo, e era uma grande chatice, e portanto, muito contente por ter arranjado, a Elder Scrolls Anthology, E agora sim pessoal, vamos então ver o que é que eu tenho de novo, aqui no PC, neste mundo digital, mas que não tem Digimons, ok? Até já! Ok pessoal, estamos de volta, e agora sim, para começar os meus jogos de Origin, e oh meu Deus, é tudo on the house, tudo, BF3, on the house, por acaso este time eu tenho em físico para a PS3, mas nunca cheguei a acabar a campanha, jogava mesmo muito mais o multiplayer, acho que é um multiplayer mais, pá, tem menos miúdos do que o Call of Duty, e achei um bocadinho mais divertido, se calhar volto a instalar aqui para acabar a campanha, e assim, Dead Space, também do on the house, ainda não joguei, Need for Speed World, este é grátis, mas infelizmente vai terminar, fiquei muito triste, fiquei tão triste, que aliás, desinstalei o jogo agora há pouco tempo, porque não valia a pena continuar a jogar. The Sims 2, este também é on the house, evidentemente, com outras expansões, gosto muito deste Sims, acho muito engraçado, diverti mais com este do que com o 3. Plants vs Zombies, Game of the Year, não sabia que isto tinha sido o jogo do ano, mas enfim, isto é aquelas tretas, mas pronto. Syndicate, o antigo, de 93, oh meu Deus, e o Paga no ultimo 8, pois, ok, também isto é on the house, isto é tudo on the house, o Titanfall está aqui, que isto era game time, que eu já gastei tudo, e gostei de voltar a jogar, quando tiver um bom preço eu compro, porque eu diverti muito a jogar o Titanfall. É isto que tenho na Origin, acho que eu já tinha mostrado, mas também não é nada de especial. Passando agora para a GOG, e atenção, já esta treta do GOG Galaxy, que eu estou a experimentar, é interessante, tem aqui, é tipo uma Steam, estão aqui jogos que eu nem sabia que tinha, para ser muito sincero. Galaxy Beta, pois, o que é que eu posso fazer, isto está aqui. The Witcher 3 Wild Hunt, ah, mais louco, se que anda maluco, pá, fizeste para a encomenda e tal. Não, não, isto veio grátis, com a minha placa gráfica. Portanto, já, tenho Witcher 3, quando me apetecer é só sacar, não, porque não joguei o 1 e o 2. Torchlight, ah, tinha a impressão que isto estava grátis, na altura. E acho que até foi com este jogo que eu criei a conta no COG. Omerta City of Gangsters, não conhecia isto de lado nenhum. Lembro-me vagamente de ter posto isto aqui, não me lembro como. Beneath the Seal Sky, não me recordo, isto está aqui a The New, não me recordo quando é que isto veio a parar. O Tyrion 2000, também não me recordo quando é que isto veio a parar. O Dragon Sphere, mesma coisa. O Ultima 4, mesma história. Treasure Adventure Game. O que é isto? Eu não faço ideia como é que isto veio a parar. Worlds of Ultima, The Savage Empire. Também não sei o que é isto. E o Warsaw. Tenho uma vaga ideia de ter arranjado isto, mas não me recordo aonde nem como. Mas acho que também foi grátis ou se uma coisa. A sério, na volta isto vem tudo já com cada conta nova do GOG e eu não sei, porque sinceramente não estou a par disso. Só me lembro de ter ativado este, este e este. Especialmente este. E pronto, em termos de Steam pessoal, coisas muito diferentes agora mesmo. Eu vou por aqui em Recent, mas para ser muito sincero isto não há forma porque tenho aqui jogos muito mais antigos. Watch Dogs, isto é da Uplay. Comprei através da G2A. Acho que ficou um aroio qualquer coisa. Estou a jogá-lo agora. Nozgoth. O Nozgoth é grátis. É um jogo grátis. Que eu por acaso sentado a divertir-me imenso de jogar online. Pessoal, se vocês gostam assim de tipo mobas na terceira pessoa, este por acaso está muito giro. Para mim é estranho porque eu sou fã de Legacy of Kain e queria um Legacy of Kain Dead Son. Que foi cancelado e depois sai-nos isto. É como estar à espera de receber sexo e depois recebemos só um striptease. É fixe, mas não é tão fixe como ter sexo. Pronto. The Witcher 2 e The Witcher. Pronto. Este fim de semana estavam os dois em promoção. Comprei os dois. Este já está instalado. Já posso jogá-lo. Assim que me livrar aqui do Watch Dogs vou jogar este. iBomber Defense Pacific. Não faço ideia como é que isto veio aqui parar. Mas caga nisso. O Diosex Human Revolution. Já fiz análise para o canal. Já acabei. Isto... Eu tinha em formato físico. Aliás, tenho em formato físico. Oficiado pela BGamer. Mas tinha a chave na Steam. Eu nunca tinha reparado. E portanto, quando fui jogar... Oh meu Deus. Agora está aqui na Steam. Mass Effect 2. Isto foi no Humble Bundle da EA. Pronto. Estou à espera que façam um com o Mass Effect 1 e o Mass Effect 3. Bijul 3. Next. Dead Space 2. Pronto. Tenho o Dead Space no Origin e tenho o Dead Space 2 aqui na Steam. Dragon Age Origins. Está aqui também. Também está o 2. Mas acho que ainda não ativei a chave. Battle Paths. O Battle Paths, o Commando Jack e o Space Hack. Estava tudo grátis no Indigala. Defense of Awesome. Saiu num fantástico bundle, se não me engano. E acho que comprei o bundle só mesmo por causa do Defense of Awesome. Porque o joguei é muito engraçado. The Shape. Já tinha. Final Fantasy 7. Isto foi uma das últimas ofertas. Passatempos da BGamer. Eu ganhei e fiquei com o Final Fantasy 7 HD na Steam. Não sei o que é isto. Eu não fazia dedo nisto aqui. Na volta isto é tipo daquelas cenas grátis durante o fim de semana. E é por ser que está aqui. Também não me lembrava de ter isto aqui. Não faço ideia de onde é que isto veio. Mas... Cool. Sorry bro. Pipinguin's Arena. Sadness World. Isto foi o Whatsapp que me deu esta chave. Um grande obrigado Whatsapp. Ainda não joguei. Nem sei de que é que se trata. Gun Monkeys. Relembro-me vagamente de ter ativado isto aqui. Really Big Sky. Se não me engano isto foi uma oferta da PC Gamer. Estas já foram num bundle. Já tinha mostrado. Dino D-Day também. Space Jam. Estava grátis no Indy Gala. Se não me engano. Pipi da mesma história. Sniper Elite V2 estava... Foi bundle. Do Humble Bundle também. Rush Bros. Não me recordo. Darksiders Big Gamer. Este estava grátis na altura. Isto grátis. E este daqui já vos tinha mostrado tudo. É tudo cenas antigas. Por isso pessoal. É só isto que eu tenho para vos mostrar. Espero não me ter esquecido de nada. Deixa-me verificar. Não. Não, não, não. Tenho tudo aqui no... Na Sim, na Origin e na GOG. Aí o Play não conta. Porque aí o Play é cocó. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um bocadinho diferente. Sobre o meu mundo digital. E duas aquisições físicas. Se gostaram ou não gostam. Se não gostaram ou não gostam. Comentem. Partilhem e subscrevam. Obrigado por verem. Até a próxima. E cheers.